Fala fiel torcedor, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um giro de notícias do Coringão Já começamos falando aí do aperto que a equipe do Corinthians passou para conseguir a classificação na Copa do Brasil Sim, torcedor, foi nos pênaltis Durante o tempo normal, como todo mundo sabe, a equipe do Corinthians empatou por 1 a 1 Logo em seguida, passou um aperto danado e conseguiu a classificação nos pênaltis por 5 a 3 Meus parabéns à equipe do Retro, que jogou muito E é uma equipe que só tem 5 anos, mas que com certeza daqui 3 anos, 4 no máximo Deve estar aí já figurando entre a Série B ou a Série A Mas cara, não desmerecendo a equipe do Retro, que tem todos os métodos pela grande partida Fez o Corinthians suar sangue para classificar Mas mano, o investimento que o Corinthians tem, cara, não é para passar a peso com o time da Série D não, irmão Não estou jogando a equipe que o Corinthians jogou contra Mas só lá na realidade de investimentos, de grandeza de time Mano, era para o Corinthians conseguir uma classificação muito mais tranquila Nem que fosse de 1 a 0, mas nem para os pênaltis, mano Com chances muito grandes de ser eliminado, é complicado E tomando pressão O Corinthians tomou uma puta pressão do Retro, irmão O Retro amassou o Corinthians em campo Mereceu mais a classificação do que o próprio Corinthians, mano O time do Retro propôs o jogo Foi para cima, tentou, criou, mas o Corinthians foi grande e conseguiu segurar a onda, mano Mas parabéns ao Retro e cara, vamos cuidar disso aí, Corinthians Que negócio está feio, porque se jogar assim contra time que está na Série A na Libertadores É sacode-o para os caras, filha pouca Corinthians gastou 50,4 milhões na aquisição de atletas Que nem estão nos planos do timão, cara O Corinthians gastou dinheiro com jogadores que estão sendo emprestados e vendidos, mano O que que acontece nesse Corinthians, velho? O que que acontece nesse Corinthians, mano? Pelo amor de Deus, velho Agente de Casares e Hotelli impeça 3,2 milhões ao Corinthians, mano Meu Deus do céu, velho Empresário, agente emprestando dinheiro para o Corinthians, mano Balanço do Corinthians confirma valor e tempo do contrato de patrocínio massa da Hiperfama Assim, 6 bancos e 4 empresários O Corinthians fechou 2020 com 104 milhões aí em dívidas, mano É um negócio no Corinthians, velho Tá complicado demais, mano Pelo menos entrou mais um milhão e pouco aí da Copa do Brasil Mas de resto, tá uma lenda E essas aí são as principais notícias aí do Coringão Do Domingão aí Qualquer novidade eu venho trazendo mais pra vocês Um forte abraço e vai Corinthians E depois eu venho trazendo mais pra vocês